Aqui é a prato do foguete. Bolinha se esbaltando. A naruja. A água é muito forte. Olha o mestrão. 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 Eu estou aqui. Titim nadando. Olha o Titim nadando. Nada, 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 Titim. Tchau Titim. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nadando. Pronto, chegou na areia. Pronto. Papai vai lá e o Titim vai salvar ele. Não, aqui Titim. Vai lá, vai lá salvar o papai. Puxa o papai. Puxa o papai na lagoa. Na lagoa da praia do foguete. Está salvando. Salvou, salvou. Agonia, vai para o colinho. Vem, vem conferir o papai na lagoa. Vem conferir o papai na lagoa. Vem conferir o papai na lagoa. Chegando lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Praia do foguete. Vai lá. Vem conferir o papai na lagoa. Veja. Olha lá. Ache o mar. Veja. 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 vai para fundo vai para lá para dentro que ele vai atrás ele não quer nadar ele não quer nadar, ele já nadou um bocado aqui ele está cumprindo o netinho ele vai nadar só eu ir vai deixar essa pedra daí só para lá vem papai vem vem pai vem vem nadar ele não quer nadar ele já nadou um bocado vem nadar é que é você está cumprindo sua água agora que você está mexendo aqui olha lá onde cai vem 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 vai vem 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 Leva o papai para a areia, vai, leva o papai para a areia. Ei, está puxando o papai, está puxando o papai. Agora fica... Puxou o papai, puxou. 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 Goi, 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 faça o foguete. É o foguete Bolinha. Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai